Alô galera do canal Sino TMS Aqui, japonês, nosso amigo Ronaldo de Paranaíba Contra Koba, aqui é o jogo entre os cinco finalistas Torneio de Paranaíba, Mato Grosso do Sul Organização do nosso amigo Odelaine Ele não, ele não, ele mesmo Você vê a bola aqui, uma até a branca lá É mais difícil Você vê tanto que você tem sorte com o outro Não, é porque não viu Ah, que a bola ali é louco A bola de 60, nós vimos A bola ali é louco Obrigado. 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 Oh, oh, vem, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. É ruim, é ruim. É ruim, é ruim. É ruim, é ruim. É ruim. É ruim, é ruim. É ruim, é ruim.